Eu percebi no começo que o Leandro entrava já sorrindo, sorria muito, né? Poucos casamentos a gente percebe o noivo tão feliz. Música Música Eu, Leandro, recebo Fernanda por minha esposa. Eu te prometo ser fiel, amar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música 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 Leandro recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Música 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 Música